Vocês gostam do batom da Garoto? E dos Smartes da Mistlé? Olha essa colab. Provamos um novo da Batom, que foi um dos nossos favoritos. Será que esse aqui vai surpreender também? Eu acho que pra Valentina vai. Esses Smartes aqui, eles parecem confex. Na verdade, eu acredito que eles sejam confex. Mas olha, gente, a barra. Bem molinha com calor. Vamos experimentar. O chocolate é bem cremoso. E você, o que você achou, amor? Pra mim, o batom dos meus favoritos realmente é o mais cremoso e o mais saboroso. Mas eu esperava mais confete, porque na embalagem vem muita bolinha, né? Mas na realidade veio praticamente uma por pedacinho. Só que não, né? Tivemos que morrer mais de um pedaço pra achar esses montes de confete. Mas acho que a criançada ia curtir, né? A criançada vai adorar. Você comparia de novo? Pelo chocolate, sim. Pelos confetes, não. Então talvez eu escolhesse aquele outro batom que eu comentei pra vocês.